Olá, nesse vídeo eu assisto alguns vídeos do Reels do Instagram, que é basicamente TikTok, só que no Instagram. Alguns fizeram eu dar vários rarrais, outros me deixaram meio girl, mas foi bem legal gravar esse vídeo. Eu chamei o Cid e o Barriguinha Mole pra gravar comigo. O Cid vocês provavelmente já conhecem, ele tá participando dos vídeos de Minecraft, e o Barriguinha só que tá no servidor conhece. Mas é isso, vamos pro vídeo. Ok, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente vai assistir esses vídeos do Reels do Instagram. É, é isso, vamos ver esse primeiro. Aqui a gente vê uma moça querendo testar uma cama. Super real, olha o delay da mina pra sentir o tapa, mano. Que isso, mano? Foi você, você, cara. E esse tapa, esse tapa super realista. Olha só, olha só isso, ela fica parada, ela fica parada olhando pra frente, mano, tá funk. O cara mó de boa lá, vou aqui comprar meu travesseiro aqui, hoje eu vou dormir bem confortável, ele leva um tapa. Claro que gratuito, tipo, no meio da loja, testando o colchão, chega alguém te dá um tapa na sua boca. É isso que eu tô falando, você tá bem de boa, ele diz, essa noite eu vou dormir confortavelmente. Agora vê o outro. Caraca. Que isso, velho? Mano, bicho estranho, velho. É um leão, velho. O cara vê o leão, a primeira coisa que ele pensa. Vou gravar. Deus, ele animou errado esse bicho aí, velho. Tá bugado, tá ligado? Nossa. Mano, sabe o que me dá agonia? É isso aqui, ó. Ela dá um tapa, ele vira pro outro lado, mano. Parece desanimado, tá ligado? Não, e essas meninas é super forte, tá ligado? A menina só deu um empurrãozinho pro cara. O cara foi longe. Olha o tapinha. Essa menina super heroína aí, que ela deu esse impulso super foda, é isso? Vamos ver o próximo. Olha isso aí, mano. Tá f***, mano. Imagina se erra, mano. Mano, eu achava que esse cara ia cair ali na roda gigante, ele vai ficar super certinho. Vamos ver. Ai. Nossa. Ele bateu a cabeça desse fio aqui, ó. O que esse fio tá fazendo aqui, mano? Não tem um fio aí, velho. Mano, isso me dá muita agonia, cara. Ele precisou se fosse no pescoço dele, caralho. Bora ver isso aqui. É gostoso. Meu Deus! Mano. Mano. Não, não, não. Mano, isso cara... O cara riu, velho. Ela entrou na areia, movidice. Mas o cara se afogou na areia, velho. O cara sumiu, velho. Mano, isso aí é filha da p***, gente. Não, isso aí é a pessoa quebra o pé, mano. O cara quebra o pé... Eu ia falar isso, mano. Tem gente que se machuca de verdade com isso. Pois é, velho. Já aconteceu isso comigo, tá ligado? Outro vídeo. Nem um pouco fake, não é? Mas o que que tinha aqui no livro? Ó, ele pegou a fita e rasgou, entendeu? Como se tivesse rasgado. Mano, eu me pergunto se os gringos caem nesses bagulhos, mano. Acho que não. Acho que os caras sabem que é fake, mas mesmo assim, mano. Por conveniente, o cara vê uma menina se alongando, ele tira uma fita do bolo. Exatamente, mano. Só se todo dia ela vai pra ir nesse horário, aí ele viu isso e falou... Hum, vou trollar. Hoje eu vou trollar. Ou esse maluco simplesmente saiu da loja com essa fita aí e viu, tá ligado? E essa câmera aí na frente deles? Eita, tira esse cavalo de perda do bebê. Mano, mano, olha isso, velho. Essa mulher é arradada, velho. Mano, já pensou se o cavalo... O cavalo dá uma mordida na cabeça da criança? Eu ia falar isso, gente. Eu achava que o cavalo aí engoliu o bebê. Ai! Nossa! Mano, a perna dela, mano, no vidro, cara. Ai, velho, nossa, isso aí deve ter dado cada ponto, velho. Olha só, mano. Caralho! Não, mentira. Mano, esse cara, ele tá em... Esse maluco é um gênio. O cara tá em 2077. Caralho, que foda. Vamos ver se aqui. Oi? Ai, credo. Ah, não. Não, credo. Ah, não. Ah, não. Por que eu nunca entendo as piadas, velho? Ainda bem que você não entende. Mano, o pior é que tem gente que posta isso aí e se acha foda, mano. Sim, eu posto o vídeo com conotação sexual porque eu faço o mesmo. É estranho o cara fazer isso num restaurante. É, é verdade. É verdade. Então, ponto. Ai, que imbecil. Olha, essa porta também tava na merda, né? Porra! Isso foi de bom, isso de bom. Olha a porta. Porta de desopor, tá ligado? Você não pode encostar nela, cara. Mas pelo menos nesse ninguém morreu, nem teve que amputar a perna. Nossa, que peixe feio. Parece que você, barriguinho. E olha lá, animação, vai dar copyright. Maravilha. Maravilha, maravilha. Se roubarem essa coroa, terão tudo o que vocês quiserem. Respeito. Poder. Banana. 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 Que isso, mano. Banana. Que horror. Experimenta isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Só um tasquinho, mas é isso. Ah, ah, o que que você achou? É muito, é massa. Pedro, atuações. Aeroporto de Moçã. Mano, que isso? Que isso, cara? Sei lá. Eu acho que ela tá querendo imitar o The Rock, velho. Isso. Não entendi o que isso. Ele leva a pomba. Ai. Mas o que que ele queria fazer, mano? Deixando a bomba ali, depois. Só queria ver a esposa, velho. Vamos ver isso aqui. É só isso, cara. Ai, que agonia, cara. Mano, é por isso que o pessoal odeia TikTok, velho. Ah, então vai pro próximo. Ah, que... Mano. Mano. Isso aí, mano. É verdade, é verdade. Isso aí chama polarizador. Eles tiraram a lente do óculos, colocaram um polarizador no bagulho e tiraram o polarizador da tela do telefone e deixou só a tela branca, fraga. Meu Deus, mano. Isso é muita tecnologia. Pra mim, já pensou que o cara tá lá com o celular branco digitando e só ele tá vendo? Estamos no futuro, cara. Meu Deus. Se o pessoal aqui do Discord morasse na mesma ruim, ia ser assim. Pior que é, velho. Pior que é. Caralho, que roda foto da bis do cara. Pior que... Pior que o marrequinha presta atenção, olha o que... Porra, mas é mó p*** com a roda dele. É um macaco. Ó, um macaco. Uma macaco. Maco... Quase que ele vira alimento de lacoste. O cara vê um macaco lá sofrendo por causa dos jacarés. A primeira coisa que ele pensa... Vou gravar. É um cachorro, mano. Ó. Agora é um cachorro, mano. Caralho. Mano, mano. Peraí, peraí. Exatamente, mano. Esse pessoal aí que fica filmando, eles jogam os animais lá pra ser comido pros jacarés? Porque não é possível, não, velho. Calma, calma. Isso tá meio estranho, mano. Calma, deixa eu voltar aqui no... Do... Do macaco. Calma. Calma. Esse jacaré passando pela parede. Nem fudendo. Nossa, é fake, velho. Caímos no bait. Caímos no bait, cara. O cachorro, o cachorro. Aqui, ó, mano. Ó, ele caiu. Eu acho que a minha água movendo lá que... Ah, mano. Ah, mano. Se eu ver um cachorro se afogando agora, eu vou falar... Ah, sai. O cara olha assim, tá ligado? Viu um cachorro lá realmente se afogando no meio de um monte de jacarés. Não, é filtro do Instagram, velho. É filtro do Instagram. Ó. Aí vai levar a chapada, tá ligado? Mano, na primeira vez que eu vi isso, eu perceava que ia arrancar a mão dele, sei lá, velho. Porra, mas dá pra saber que isso daí não é metal. Vai ser um machado de metal fazer essa... Essa... Aí. Mas fala isso pro creators do God of War, cara. É igual, né? Quer café? Nossa, senhora. Mano, será que é errado eu rir disso? O barriguinha é. O barriguinha não pode rir, não, porque ele é branco. Porque eu não, cara. Eu e o Oni somos pardos, né? Então, qual é a situação? A gente pode rir, você não. Eu também sou. Eu acho que já pode acabar por aqui, mano. Não, não, não. Continua. Não. O barriguinha não pode rir, você não. Legenda Adriana Zanotto